Quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Existem muitas pessoas na homossexualidade que frequentam a igreja da Alagonia, frequentam muitas igrejas. Nunca agredi um homossexual, nunca impedi um homossexual de estar na igreja, nunca vou fazer isso. Prego o evangelho e vou pregar e amar, pregar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas, independente da sua opção sexual, independente da sua raça, da sua condição financeira, a condição cultural, o evangelho tem que ser pregado. Não sou homofóbico, amo aquele que é homossexual, amo aquele que vive diante dessa realidade e que também precisa conhecer do evangelho e aquilo que o evangelho diz. É simples assim, esse é meu prazer, falar de Jesus para todas as pessoas. Então assim, não tem ódio aqui não, só amor de verdade.